Fala galera, aqui quem fala é Alde Vidro, eu não trajo um videozinho de office aí pra vocês galera, se não é inscrito no canal aí, já se inscreva, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante e ajuda demais o canal. Galera, é o seguinte mano, é, ultimamente eu ando postando bastante vídeo aí né velho, sobre as coisas que andam acontecendo aí pra comunidade do Brasil né velho, e há dois dias atrás eu postei um vídeo né mano, onde a Maia anunciou a migração da Face aí através da Vi, mas não deu datas nem nada ainda, quem quiser assistir assiste aí, aí também nessa migração saiu o motivo, saiu o motivo não, foi falado que teríamos o IP bloqueado de novo né mano, para quem é do Brasil, E também temos aqui ó, o pronunciamento da Level Up sobre a migração, tá mano, e o que que acontece rapaziada, ninguém sabia a realidade, o real motivo né mano, porque eles estariam bloqueando o IP de novo, e o que que acontece galera, a gente tem um grupo no Whatsapp mano, que tem eu, o RealNegan né mano, o Negan Games, o Galone, o Sirma e o Tio Hunter velho, É, e que para quem não sabe mano, o Negan Games cara, que é meu parceiro, meu padrinho, vou até deixar o canal dele na descrição aí velho, é, mas se eu esquecer é só vocês procurarem aqui ó, Negan, Negan Games, no Youtube, que vocês vão achar o canal dele mano, vale muito a pena tá rapaziada, onde eles, ele mostra um monte de coisa aí rapaziada, mano, fiquem à vontade aí galera, vocês não vão se arrepender de tá, acessando o canal dele, E o que que acontece galera, é, ele mano, que foi que me botou na parceria no NA, tá ligado velho, eu entrei aqui na parceria aqui velho, graças a ele aí né mano, é ele que abriu as portas pros brasileiros aqui no NA né velho, ele que veio, conversou com a MAI e tudo mais, fechou a parceria, então eu sou muito grato a ele cara, por ter parceria hoje no NA, e mano, muita gente pensa velho, que a gente recebe dinheiro da MAI, recebe alguma coisa, mano, a gente não recebe nenhum, nenhum centavo da MAI tá rapaziada, A gente não recebe nenhum centavo, a gente recebe cash, apenas, mais nada velho, entendeu rapaziada, pra gente produzir conteúdo pra vocês também, entendeu, e o que que acontece rapaziada, a gente lá sempre troca ideia, tá ligado, sempre, sempre, como é que eu posso falar, a gente sempre se questiona lá, tá ligado mano, e o Niga né mano, que, que já tá mais antigo e tudo mais, é ele que faz os questionamentos, entendeu rapaziada, e o que que acontece mano, é, numa conversa que ele conversou com a Vi né mano, porque tipo assim, A gente, na nossa cabeça galera, não é possível mano, um erro, durar tanto tempo, entendeu rapaziada, o que que acontece, no dia 17 de abril, foi liberado o IP, pra nós aqui no, 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 no NA né mano, teve, antigamente velho, esses anos todos tinham bloqueio de IP, pra brasileiro jogar no NA, antes disso galera, pra eu falar pra vocês que eu tô fazendo live na Twitch tá mano, o link tá aqui na descrição rapaziada, é, Eu vou fazer esse vídeo agora, eu vou, vou almoçar mano, 3 e meia da tarde, eu não almocei ainda, eu vou almoçar, e depois eu vou abrir uma livezinha aqui, Insta na Twitch, aproveitar que minha esposa tá em casa hoje, começar a live mais cedo velho, então quem quiser dar moral lá pro dividrão, só seguir mano, se você tem Amazon Prime, Twitch Prime, Prime Video, tem como dar sub de graça galera, demorou mano, então dá essa moral pra nós aí, e o que que acontece galera, nesses questionamentos, ele mano, a gente, tipo assim, não entra na nossa cabeça, tá ligado velho, Lembrando que é a opinião nossa, tá rapaziada, você pode concordar ou não velho, mas não é estranho mano, um erro durar tanto tempo assim, é o meu questionamento, eu sinceramente, eu não acredito num erro desse, tá ligado velho, mas enfim rapaziada, o que que acontece, o Negan foi questionar a Vinha rapaziada, é, porque né mano, de algumas coisas que vai acontecer e blá blá blá, e o que que acontece mano, ele aqui ó, ó, o Negan questionou ela e tal, aí o que que ela falou, Entendo o que você quer dizer, mas faz parte do contrato inicial entre a Level Up e a Crytek, não podemos bloquear o BR antes que a negociação termine, como eu te disse antes, foi um erro, ou seja, ela tá falando que o bloqueio vai ser, vai ser, o IP bloqueado vai voltar de novo, né mano, por causa do contrato da Crytek com a Level Up, né mano, o contrato que a Level Up tem antigo aí com a Crytek, onde o IP, os brasileiros não poderiam jogar, jogar, é, o servidor NA, o servidor apenas do Brasil, né velho, já que a gente tem um servidor no Brasil, mesmo que, dois anos sem atualização, a gente é obrigado a jogar o NA, mas enfim, vamos lendo aqui, vamos mostrando tudo direitinho pra vocês, o Negan falou, eu entendo, obrigado pela resposta, mas você poderia responder mais uma última pergunta, As contas do servidor da Norte América podem ser usadas por latinos no servidor da América do Sul, como estão, como estão sem alterar nada? Você banirá jogadores brasileiros que ainda estão jogando com VPN? Os parceiros terminarão as parcerias? Aí ela falou, compartilharemos detalhes após o término da negociação, ou seja, ela não pode falar nada ainda, né velho, mesma coisa que a Level Up fala, tá negociando, não pode falar, é, o uso da VPN não é contra o Willer, né mano, ou seja, Se você brasileiro, mano, quiser continuar jogando o NA, você pode usar uma VPN free, quem tem dinheiro pode pagar uma VPN, inclusive o Exitlag aí mano, o link tá na descrição, você usando o Exitlag aí, o meu link mais o cupom, sai a 15 reais por mês, tá ligado velho, o Exitlag, e uma VPN muito boa, eu recomendo pra vocês, entendeu? E por que vocês jogam o NA? Por que vocês jogam o NA, certo? Ou seja, ela tava indagando o nigga que os parceiros não vão perder a parceria, vão continuar com a parceria, assim como era antes, tá ligado galera? A única coisa que vai acontecer vai ser o bloqueio do IP, porém não deram data, não falaram quando vai começar, e nem nada velho, entendeu velho? Esse aqui ó, nigga, sim, acho que tem um bloqueio, os parceiros não terão mais o direito de associar, aí ela vai e continua respondendo ele ó, Apenas reforçar a questão, o NA serve a coach for SA, é a mesma resposta? Sim, acho que o bloqueio e os parceiros também não terão mais o direito de se associar Ela falou, desculpe, não podemos fornecer detalhes, porque ainda não está confirmado, e quanto ao programa de parceria, ele não tem nada a ver com o servidor BR Pois vocês também jogam o NA e a VPN não é proibida, ou seja mano, os parceiros vão continuar com a parceria, e nada vai mudar rapaziada A única coisa é que, é, o servidor, é, vai voltar o bloqueio de IP, por causa do contrato da Level Up com a Crytek Porém galera, se esse contrato já está vingente há anos, tá ligado mano? Por que que liberou mano o IP, entendeu velho? Foi um erro do nada? Como é que a pessoa erra assim do nada? Tá, vou mexer aqui, errei, o IP do Brasil está liberado Então galera, o que que acontece mano? É, muita gente pensa que a gente é omisso e tudo mais, mas infelizmente a gente é parceiro, tá ligado mano? Não tem o que a gente fazer, tá ligado rapaziada? A gente questiona, como vocês viram aí né mano? O nigga questionando, tem mais parte das outras conversas, só que eu não vou mostrar pra vocês O nigga me autorizou a mostrar esse pedaço da conversa, muito obrigado aí o nigga, por estar sendo o nosso porta-voz aí né rapaziada? A gente questiona sempre aí né velho? E rapaziada, é isso velho, o real motivo é por causa do contrato da Level Up com a Crytek mano Lembrando que a Level Up é um contrato deles, é direito deles, entendeu? Level Up não tá obrigando a Maya a fazer nem nada né mano? Apenas é contrato rapaziada, deixando bem claro isso pra vocês, tá ligado? É, que o contrato tem que ser seguido né mano? Sempre foi assim, mudaram do nada, não sei porque que liberaram o IP pra, é, o IP, bloco IP pra brasileiros Porém agora tem que esperar aí quando vai voltar o bloqueio de IP Como eu falo pra vocês ó, eu uso Exit Lag aqui já há anos, tá ligado velho? Sempre eu joguei o NA aí usando VPN, antigamente usava o Indescript, só que o Indescript ficava muito lagado Aí na época eu fechei parceria aí né mano, com o Exit Lag, já tô usando faz um ano aí já E me serve muito bem cara, enfim galera, espero que vocês também tenham entendido o motivo Apesar de eu não concordar, eu entendo né mano, só nos resta né rapaziada Ver o que que vai acontecer e torcer pra que logo aí mano, esse contrato sai aí cara Que já vão fazer dois anos de contrato aí rapaziada Beijo do gordo pra vocês, dá uma fala lá, dá aquela moral pra nós na Twitch aí rapaziada Preciso do apoio de vocês e tamo junto rapaziada Esse é o verdadeiro real motivo aí do IP bloco voltar rapaziada Valeu, falou e fui